Música Alô galera maravilhosa, olha só, começa aqui mais um programa seu de todos os sábados da TV Amapãense Aqui pela TV Tucujú, o nosso programa Assinindo Costa na TV Olha só, confira as atrações que a gente vai ter aqui no nosso programa Música Alô galera maravilhosa, olha só, você está curtindo o nosso programa aí? Vamos estar agora, na próxima semana, aí no bairro do Zeirão, fazendo uma matéria lá na praça, diretamente da praça Vai ser exibido o nosso programa, a gente vai estar por lá gravando o programa E falando dos assuntos da população, das dificuldades que encontram nos bairros E você pode ir lá, fazer sua participação lá, falar o que você está sentindo aí do descaso público na sua rua, no seu bairro Alô galera do Zeirão, vamos estar aí, o programa Assinindo Costa na TV No próximo sábado vai ser exibido o daí, do Zeirão, galera maravilhosa, convidada aí, pode já Vamos estar gravando na quinta-feira, lá da praça, do bairro do Zeirão aí Toda a Redondeza, Zeirão, Universidade, os cantores quiserem participar, pode ir lá Ou então ligar para a nossa produção, 9118-8393 Galera maravilhosa, tem uma história do cara que está por aí, ó Caixa Emblema, é com você, meu irmão, manda ver Ah, gravando já Eu queria fazer um apelo aqui nesse programa A do meu amigo Assinindo Costa, aqui de Macapá Assinindo Fala aí, partoridade, partoridade Cavar o nosso garapé das pequenas aqui do Perpétuo Socorro Porque, rapaz, eu vim lá da banda da Caviana hoje, rapaz, de madrugada Eu tive que descer lá fora, macho, trazendo meu camarão E deixaram a gente lá, ilhado, esperando essa maré baixada subir Para poder nós entrar no garapé das pequenas Oh, autoridade Chega de enrolação, cabe o nosso garapé das pequenas das mulheres Vou tomar uma cachaça que é melhor E dançar um brega Mas credo Meus amigos da Capital Interviu, meu grande abraço aqui Fala, o Papudim Olha, pessoal, eu já tô com a minha garrafa de cachaça do lado Você dançando no salão daqui pra frente Todo mundo liga nessa vantagem do Pai Tégua Não vou ver de milagre Eu tenho, eu tenho, eu tenho 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 Eu tenho dois alunos Eu tenho um brega Mas é meu arco truque, eu sou os quais Gente é tudo Que tem que ficar Deixe, não, eu tenho Coisa de mais A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 E TRABALham com profissionais Altamente capacitados A sala de aula É climatizada Tem uma ótima localização Fica aqui na rua Jovino de Noar 4212 Esquina com a Timbiras No Beirol Telefone é 3241 5034 Tem também a filial Que fica em Santana Então não esqueça Quer realmente tirar Sua primeira habilitação Fazer uma mudança Ou adicionar Uma categoria pra você Então pode vir A Alta Escola Amapá Eu tenho certeza Que aqui você vai ser Muito bem atendido E fazer, claro Ótimas aulas Você na hora Uma pedida legal Pra você curtir Um final de semana Vem pra cá Pra o Eif Clube Localizado aqui Na Monteiro Lobato Próximo aqui Entre a Jornil Silva E a 1º de Maio Aqui no Burutizal O Eif Clube Eu tô aqui com o Rodrigo E aí Rodrigo Tudo bem irmão? Tudo bem Satisfação Tê-lo aqui Em Macapá Você que tá aí Fazendo parte Essa parceria com o Eif Clube Qual é a novidade Que tem aí Aos domingos agora? A novidade agora Aos domingos É que a partir Do dia 9 de Fevereiro Essa parceria Que eu acredito Que vai dar certo Junto com esta boate Que tem uma estrutura Hoje Estamos podendo ver Que é uma das melhores Boates que tem Em Macapá E vamos começar A trabalhar Aos domingos aqui E já convidando Todo mundo Pra vir prestigiar A boate Na sexta-feira Pra vir participar Com nós Aos domingos aqui Eu acredito Que esta parceria Vai dar muito certo Entre A nossa boate Aqui A Eif Clube Com A nossa JR Produções e Eventos Legal Rodrigo Então você já sabe É pedido agora O Eif Clube Aqui na Monteiro Lobato Entre Johnny Silva E 1º de Maio E no Buritizal Vem pra cá Pro Eif Clube Vem se divertir Sexta e domingo Um abraço Áudio E experientes Em um ambiente seguro Contendo salas climatizadas Parque Amplo E piscina Visite-nos Comprove o menor local Para a educação De seus filhos Do maternal Ao pré-escolar Está localizado Na rua José Rodrigo Leitão Número 96 Bairro Jardim Marco Zero Telefone E 32415306 Ou 91732314 Centro Educacional Aprovados Preparando seu filho Para um futuro De aprovações Madeireira Pereira Madeiras Brutas E beneficiadas Em geral Você precisa de flechais Esteiros Pernamanca Lambri Escamas E outras mais É só passar Na Madeireira Pereira Localizado na rua Do Canal das Pedinhas 455 Macapá Amapá É só falar Com Raimundo Pelo 9152 5025 Madeireira Pereira A Madeireira De primeira qualidade Música Alô você artista Alô você que confecciona Quer confeccionar o seu CD Para o seu evento De casamento Com fraternização Você que está aí Completando 15 anos E vai fazer aquele CD Para colocar aquelas músicas Em CD E você artista Que grava o seu CD E confecciona Sempre lá na SL Informática A SL Informática Agora está localizada Ao lado da Daquela sorveteria Que fica ali no trem Ao lado da sorveteria A Santa Helena Isso aí Ali próximo Ali Depois do Machado Quase de esquina Com a Feliciano Coelho É só falar com o Sérvulo Que ele está lá Com a sua equipe de funcionários Pronto para atender você Com muito amor e carinho Vamos lá galera maravilhosa Continuando por aqui O seu programa 101 do Costa Na TV Neste sábado maravilhoso Agradecer o apoio especial Da galera que está curtindo a gente Aí nas ruas de Macapá Grande Grande Rodrigo Está aí na Na Wizand Que agora A Wizand Tem também no Laguinho Ali em frente A Praça Chico Noé Você que aprende inglês Agora tem novidade Tem a caneta mágica Que fala inglês É a Wizand Está localizado Agora Ali em frente A Praça Chico Noé No Laguinho Na General Rondon A Wizand Atende você Com muito carinho Eficiência Professores Capacitados A ensinar você Espanhol Inglês Francês Passe lá na Wizand E se matricule Pra você ficar legal Falando Is my own How long you vai É por aí afora Galera maravilhosa Curtindo o seu programa A Senhul do Costa Na TV Neste sábado Vamos lá A Tommy Tome E se matou Você já conhece É a Wizaza Amém, amém. Amém.